Beleza aí! Tá no meio, moleque? Isso, deixa a ver! Vamos ouvir aí! Estamos juntos! Eu tô na hora, vamos! Segura! Olha! Olha só! A primeira primeira vez em dia, do GZ! Vamos lá! Vamos ver! Deixa a ver, poxa! Deixa a ver, poxa! Deixa a ver! 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 Pois a vida! Coita porra! Anja de tromba! Vamos lá! Vamos lá!